Música O quadro onde eu pergunto e vocês respondem No caso vocês pegam de dengue e o mágico deve ser E aí caralho O que vocês estão achando aqui do meu novo estilo agora Hein rapaziada Tá bonito né meu Vocês devem estar se perguntando assim Para de falar merda Faz o seguinte ó Finge que tá bêbado Me dá em cima dela Isso aqui é minha roupa de balada e pegação Essa aqui é minha roupa de balada e pegação É assim que eu vou Para de falar merda Faz o seguinte ó Finge que tá bêbado Me dá em cima dela E esse vídeo aqui É um vídeo sobre balada e pegação Por isso que eu tô com a minha roupa de balada E vocês já estavam numa balada E não tinham começado a pegar Fogo bicho Aí eu tava lá tá ligado Dançando Tá ligado No meu momento Tava no meu momento Tava lá Daí eu vi uma mina Nossa mano Eu vi uma mina assim Que me... Que meia nossa Meu Que coisa mais linda Aí eu vi ela Eu fiquei encarando ela assim De longe assim Com o olhar sendo torto Pra ela sentir que eu tava na merda Deixa eu tirar essa boca Que eu tô parecendo um merda Mas então Eu tava lá encarando ela Só que eu não sabia Como chegar nela Aí eu perguntei pra minha amiga Uma amiga minha que tava junto A Julia né Ó amiga minha Como é que eu faço pra chegar em alguém Na balada Ó amigo meu Para de falar merda Faz o seguinte ó Finge que tá bêbado Que dá em cima dela Tá Aí eu pensei assim né Poxa Dançar e puxar assunto Deve ser muito bom Aí eu fui lá Tá curtindo né Tá afrentando essa marada Né gata Você é doente da cabeça? Não deu muito certo Não sei porquê Então é por isso que eu vim perguntar pra vocês aqui Como é que eu chego em alguém na balada? Você é doente da cabeça? Eu quero chegar em alguém na balada Não quero estuprar ninguém sabe Eu não curto esse negócio de estupro aí Eu não Não é muito minha praia sabe Mas também deve funcionar Estuprar não deve funcionar Tá bom Bem Não lembra Você é muito bom né Você vale tudo Uma conta Você é tão bem preparada Ai meu rosto Vá Como eu Você que é ser tú Mas eu vou deixar o chão Mas eu vou deixar o chão Eita 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 O meu zaplick pro 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 Ai custou 500 Hehehehe Um diabo desse Pro Eita Eu vou perguntar pra outra pessoa Uma pessoa que entende do negócio Uma pessoa que sabe Pro Vou perguntar pra Arroba Arroba PKP Underline Merda Essa Sabe Essa tem nome de que Sabe Como é que você ganhou em alguém na balada? Zahlen Ééééé, joga, joga! Mela, joga! Ééé, joga! Merda! Melas! Melas! Tá numa balada, porra, você não tá num merda! Caraca! Não, mas imagina uma cena, tá ligado? Ah, você não quer ficar comigo! Não quer ficar comigo, tá beleza! Eu vou lá na padaria e vou comprar 2 litros de gelo, vale, e vou tacar tudo nessa parte! Melas! Tá tomando coelho, porra! Não tinha gelo vale, mas eu tô aqui fazendo um tang, e quando fica pronto, isso aqui tu... Eu vou tacar tudo nessa coelho pra tu aprender! Ah, tá brincando comigo? Porra! Isso aqui! Melas! Agora! Isso aqui é as coelho, porra! NICE! Agora eu vou perguntar pra NICE! NICE! Parece o nome de... Parece o Hitler gritando essa porra de nome! NICE! Tem que chegar alguém na balada, hein! NAH NAH! Tem que, é... Tem que chegar sarrando! NICE! 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 Faz o seguinte, ó! Finge que tá bêbado e dá em cima dela! Tá? Tomando... Parmela! Vou pedir a opinião de um cara! Gabriel, como é que eu faço pra chegar alguém na balada? 5... gonna! Se for gordo, senta a rola! Se for vaga, chega rolando! O que foi assim? Gabriel, sempre que eu sento, cara! Agora gordo não pode chegar 6 semanas! O que é que é que é? Agora gordo não pode chegar 6 semanas! Agora eu vou fazer a pergunta PAH PAH Pera aí, pera aí que antes eu vou fazer uma piada sensacional com o teu nome aí Makata Se liga só, o que que o PAH NELA Bota dentro da caixa de correspondência É PAH NELA PAH PAH Bota você PAH É o Makata Olha eu nunca entendi esse negócio aí de homem tem que dar em cima da mulher Por que que tem que ser isso assim Na verdade tinha que ser o contrário O homem tinha que ficar dando em cima assim Ah que delícia E a mulher deitada Ai ai Sofia como é que eu chego em alguém na balada? Meu, a Necta é igual ao CACÉ Meu nome é CACÉ Eu sou Cristian Gostoso E te faço ficar acordado a noite em quente Então esse é o vídeo aí rapaziada Se gostou deixa um like aí Vamos bater recorde, só recorde Vamos... Aaaaaaaah Aaaaah Aaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaah E aí E aí